Quem chega cedo na feira do rolo, bebe água fresca. Bebe... Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! Carne seca na feira do rolo, fi, ó. Nossa, deve ser um simulador de depressão esse aqui, mano. Abraço aí pro meu amigo Pinguim aí, ó. Que curte essa doença aí, ó. É, caramba, mano. Tá sweet, chegou aqui, ó. Esse aqui é o brinquedo de infância de muitas meninas, hein, mano. Ah, chama aqui uma barra de ouro, pai. Tendo 64, vem com controle, esse controle é diferente. Pegou aqui também? Pegou aqui também. Quantos pagou nele? Rapaziada, encontrei aqui, ó, um controle no estado de nervo. Nervo nervudo, uau! E, ó, esse controle de 64 aqui, uma vez eu comprei um de um inscrito. Meu, ele me vendeu por 30 conto. Cheguei em casa, eu tomei um golpe, não tava funcionando analógico. Que sujo, né? Escrito sujo esse aí. Golpe baixo, né? Vai jogar maricó. Não, não, mas mostra o celular, mostra o celular aí, mostra o celular. Ó, ó. Ó o sensor aqui, ó. É, cara, funciona, é sensato de verdade. Mostra o celular, vira de costa aí. Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! É, caralho, é enjoado mesmo, hein? Celular da Tectoy na feira do rolo, vi. Esse é o Brasil, o que que é isso aí? Ah, é o do outro ali, ó. Aí, gente, ó, 30 conto oportunidade, ó. O controle também tá em estado de nervo esse aqui, né? Beberam aqui o líquido dele? Já, já beberam? Sei lá, acho que alguém tava bem... É, cassassado. Ah, meu marido. Então, vamos colocar aí, ó. Ó, borracha, aqui eu achei... Acabei de achar aqui um controle arcade aqui. Vendedor que é R$90,00. Esse aqui funciona aqui no PlayStation 2, eu acho. Né? Porque tá cheio de cabo ali, não dá pra identificar. Acho que é PlayStation 2, né? Tem ali uma balança do Wii também. Aquela ali tá R$90,00. Né? Só tem as coisinhas de R$90,00. Agora, aquele ali não. Aquele ali é R$50,00. Aquele ali é... Aquele ali é de PC, né? Dificilmente a gente usa, né? Só pra quem tem problema. Tem um negócio da baleia, que ninguém sabe o que que é. E um Xbox 360 ali, fritando no sol quente. Que eu não perguntei quanto que é o preço, mas... É oportunidade, né, mano? Ó o barquinho que a gente achou aqui, ó. A amiga faz aqui R$30,00, ó. Ó, R$30,00. Tá bonitinho, hein? Esse aqui pra enfeite aqui tá legal. Nossa, tem até uns joguinhos aqui, ó. De videogame aqui, ó. Um CD. R$2,00. R$2,00 o joguinho? É, o negócio tá quase por quilo, hein? Ó. R$2,00 baratinho. Tudo do Xbox 360. Ela tá na oportunidade. Tá aí, ó. R$30,00 conto aí o barquinho. Esse é bonito, hein, mano? Na chama aqui, ó. Uma caixinha lotada. Uma caixinha não, mano. Três caixas. Mano, Nintendinho é o sonho aqui, pai. E olha que legal. Esse videozinho, eu vou fazer uns cortezinhos bem legal. Porque, mano, será que esse Homem-Aranha é legal, mano? Põe no comentário. Olha, gente. Olha aqueles FIFA 2000, ó. Bom dia, patrão. Quanto que é esse FIFA aqui? Esse não é original não, né? Prensadinho, né? Bem, a gente tinha mais. Só que a gente vendeu quase... A gente até o Assassin's Creed. Eu sou o Assassin's Creed. Três ainda. De PC, só esses aqui mesmo, né? É. Se chegasse um pouco mais cedo... Acabei chegando um pouquinho tarde hoje, não deu certo. Tá com o relógio ali, ó. Uma maquinha de cartão ali também. Só que da hora. Esse aqui é um LaserDisc. É um LD. LaserDisc aqui, ó. Laser Vision, né? Tá zeradinho. Bonitinho. É 20 reais, você falou? Não, esse lá eu tô pedindo 150. 150, mano. Ô, rapaz, ó. Se tivesse no chão, era mais barato, mano. Aqui no lojinha de ontem, 100 anos atrás. Esse aqui é o pai do DVD, né? É que eu não vou nem nem pra tirar, gente. Não vou nem tirar, mas... Se for tirar? Não, não. Tira, por favor. Só pra mostrar pra galera. Olha o tamanho desse CD, mano. Tem muita gente... Olha o tamanho do... Cara, olha o tamanho do CD, pai. Não dá pra me pegar com uma mão, ó. É muito grande, mano. Isso é maluco, pai. 150? 150. Ximari, não existe aparelho de DVD que rode isso aí, não, pai. É só LaserDisc. Só que o LaserDisc não fez sucesso. Ainda que o cara quis tu colocar na vitrola, Tinha lá na bolacha, tinha uma bola. Dá um liga, ó. As carnes secas. As carnes secas na Feira do Rolo, filho, ó. É as verdadeiras, ó. Não tem uma mosca, mano. Aqui é... É dezão, padrão? Dez reais. Dez reais, só de raiva. Brasil que nós quer, ó. Só vamos, ó. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais, hein, gente. Ó. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Acho que é aqui no começo, ó. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Eles estão emocionados, ó. Tem um aqui, ó. O Mega Man 6. Dragon Liar. Mano, tem jogo do Yoshi. Mano, eu nem entendi, mano. Esse aqui eu não conhecia, não, mano. Será que é legal? Olha aí, Borracha. A gente tá fazendo live de Ninja Gaiden no canal. Dá um liga. A chama aqui, Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3. Aqui, ó. É, o Orlando tá emocionado aqui, ó. E outra, tá saindo 70 reais cada Ninja Gaiden desse aqui. E valeu, irmão? É, não, vale. E se outra, se for levar os três, tá na oportunidade. É 180, você falou? Não, tá fazendo uns 160. Uns 160. Aí, gente, oportunidade. É caro mesmo. É caro, não é caro. E esse aqui vem com essa... Tá tudo bonitinho. Tem que ficar com a capinha assim, velho, por causa do sol. É, porque é o estado de nervo mesmo, né? Nervo nervudo, né? Bem nervado. Bem nervado, bem nervado. Não dá nada. E aí, gente? Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Abra aqui. Abra aqui, não. Abra aqui isso aqui pra nós ver se tá no estado de nervo, mano. Meu Deus do céu. Não, abre esse, mano. Meu Deus, nós devia ter filmado isso aí, mano. Os bichinhos saindo, né? Os bichinhos saindo. Pera aí. Fica parado. Deixa eu filmar, mano. Ele abriu ali, saiu um bichinho correndo, mano. Não dá nada, mano. Mas tá aí. Tem que ter o bagulho. É, não. Tá nervudo esse aqui. Tá nervudo, tá nervudo. Com o três, a gente quer ser mais novo. Não tem nada, tem bicho. Não dá nada, viu? Ao vivo é assim mesmo, velho. Aqui, ó. Dragon Warriors ali, ó. Silent Service. Tem um que eu achei interessante aqui, que é do NES Open. Esse aqui eu nunca vi, mano. Esse é diferenciado no rolê, mano. E outra, tá tendo joguinho de Nintendo 64. Olha a oportunidade, ó. Joguinho de 64, tudo 20 conto, né? É, depende. Sem a label é 10. Sem a label é 10, né? Os joguinhos de DS que ninguém quer, mano. Jogo de DS, mano. Tá virando mato, mano. Ó, 30 conto a oportunidade, mano. Só joguinho ruim mesmo também, né, mano? Pitch, ó. Pitch Cross 3D. De um, é... Just in Time Translation. Que que é isso aqui, mano? Em seis idiomas, mano. Nossa, deve ser um simulador de depressão esse aqui, mano. É, cara aí. Essas bolas aqui saem quanto? R$100,00. R$100,00, ó. Confia, já vem com o jogador, já. É, cara aí. Isso que eu tô falando, ó. Joguinho de PS4 na Feira do Rolo, tá tendo bastante. Joguinho do One. Ó, um Halo Infinity, mano. É, cara aí. Esse aqui é o do One e do Series X. Esse aqui... É, vem com baralho. É nada, vem com baralho? A edição que vem com baralho? Isso. Caramba, mano. É customizado ou baralho simples? Não. Lá vai. Ele vai tirar. Ele não era pra tirar, mas ele foi tirar. Ele tá emocionado, ó. Caralho, parece um maço de cigarro, mano. É, cara. Ele parece um maço de cigarro Dallas, mano. Ó, Halo Infinity. E aí, gente? Da hora esse aqui? Quanto que tá valendo uma oportunidade dessa daí? Esse aqui tá baratinho, pô. Tá R$100,00. R$100,00? Mas R$100,00 o quê? O jogo, o baralho? Isso. Ó. Alô, Pinguinho. Um salve aí pro Pinguinho aí, ó. Ô, rapaz. Ele até tirou, derrubou. Ó. Ó, vira de costas. As cartas. Deixa eu só filmar, mano. Ó, Halo Infinity, mano. Ó, da hora, hein, mano? Baralho do Halo, mano. Caramba. Diferenciado no rolê, mano. E aí, gente? Sem conto. Baralho normal tá R$10,00 o quê? Tá R$10,00 um baralho normal? Por aí. É porque o jogo não é bom, né? O jogo deu... Aí os caras... Já teve épocas melhores. O jogo já teve épocas melhores, né? Não, mas Halo ou Halo é legal. Halo é doença braba. Um abraço aí pro meu amigo Pinguinho aí, ó. Que curte essa doença aí, ó. Aqui, ó. Deca Sports. De DS também. Nunca nem vi, mano. Diferente, hein, mano? E aqui, ó. Brian Age 2. O que seria isso aqui, mano? Mano, é só jogo tenebroso. Você tem aqui, ó. É estado de nervo. Ô, para de falar aí, cara. Eu tô gravando. Perdona. Perdona. Aí é foda, né, cara? Aí é para arrebentar o balão mesmo, ó. Joguinhos de Wii ali. Tudo em estado de nervo nervudo. Só vamos, ó. Oportunidade. Oportunidade aqui na feira. A gente encontrou aqui, ó. Uma dock. Olha só, mano. Com formiga e tudo, hein. Aqui é mais gostoso com formiga. Deixa eu ver se dá para filmar a formiga certinho. Cadê? A formiga foi embora. A formiga ali, ó. É, caramba, mano. Tá sweet. Chegou aqui, ó. Rapaz, o cara tá pedindo 90 conto nessa dock aqui, mano. E aí? Será que funciona? Sim ou com certeza? E não tá no chão, não, hein? Tá em cima do plastiquinho. Tá, sim. O colecionador 50 mil a celebrar Deixou passado, foi no Mega Drive jogar Com seus inscritos ele faz a festa rolar Hoje ele venceu e todos vêm comemorar Apaixonado pelo som do cartucho Acachá nas lives Ele faz a nostalgia despertar Seu público fiel sempre pronto a apoiar Na jornada do sucesso eles vieram pra ficar Gratidão no coração ele não esquece jamais Cada inscrito um amigo Pra quem viu o novo começo, a oportunidade tá tendo na Feira do Rolo, ó. Isso aqui é o brinquedo de infância de muitas meninas, hein, mano. É, caramba. Hoje eu não achei nada das meninas. Opa, que bom, padrão? Ó o Master System aqui, ó. Da Tectoya. Isso aqui tá diferenciado no rolê. Tá um pouquinho sujo, mas, ó. Não dá nada, pai. Dá hora. Só vamos aqui, ó. Tem uns negócios de som ali. Headphone ali de estúdio, né. Tem, ó, headphone. Aqui, ó, tem um negócio de soldador. Tem guitarra. Tem um radinho funcionando. Tudo ligado aqui também. Né, ó. Os brinquedinhos ali, ó. Da Peppa. É, cara, aí. A Peppa tá ali emocionada. Né, do outro lado, a gente encontra o quê? Encontra mais brinquedo. Ó, isso aqui é legal, hein, pai. Eita, cuzão. Cê é maluco. A chama aqui é uma caveira do Dom Gondê, mano. Olha. Diferenciado, hein, velho. Essa assusta de verdade, mano. Tem uns outros negocinhos aqui. Celo, pai, celular. Celular veinho. Celular das antigas. Aí pode. Na Feira do Rolo é o que mais tem. Será? A chama aqui é uma barra de ouro, pai. E essa é pesada, hein, mano. Essa tem um quilo mesmo. Olha. Fini Gold aqui, ó. Tem um quilo mesmo, hein. Ó, a barra de ouro na Feira do Rolo, mano. Da hora, da hora, da hora. Ó, o Nintendo 64. Vem com controle. Esse controle é diferente, ó. Aí tá ali o... O FIFA 99. Né? O rapaz tá pedindo 250 reais. Esse outro aqui, seu sai quanto? Esse aqui não é branco, não. Ele é prata. Ó, que da hora. Eu não entendi. Não, esse sai quanto, esse Nintendinho? 100 reais. Esse aqui é prata. Game Kids. Ó, da hora. 100 reais. Vem com as... Vem com as fitinhas ali, ó. Acompanha as fitinhas. Quatro conto. Quatro jogos, né. Aí tem uns brinquedinhos ali também, ó. Aquele brinquedinho da Era do Gelo. Esse aqui da Era do Gelo é diferente, hein, mano. Ó esse da Era do Gelo, ó. Diferente esse aqui, mano. Ó. Da hora. Será que um dia ele consegue pegar essa castanha aqui? Esse de flexão, esse aí? Tá uns joguinhos, aqui tem uns personagenzinhos. Da hora, mano. Agora a gente vê aqui, ó. Tem um Castervania 2, esse aqui. Esse aqui uma vez eu comprei por... Por 20 contas na feira, ou foi 30. Eu vendi por 180, mano. Aí acho que o cara vendeu mais caro ainda, mano. Quer ver? Eu vou até perguntar por esse desse aqui. Quanto saiu uma Castervania dessa? 320. 320. Valeu. Ó, confia, ó. Eu acho que eu saí e foi no lucro. De vendido. Elevador Action. Mano, tem muito cartucho. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita fitinha. Quem curte Nintendinho, ó. California Games. Nossa, velho. Tá lotada a caixa, mano. Agora... Olha esse aqui, ó. Sword of Serpenis. Acho que é assim. Confia. E olha só esse aqui, mano. Família Adams. Será que esse aqui é da hora? Sei lá. Quem chega cedo na feira do rolo, bebe água fresca. Direto da fonte, o colecionador. Ao encontro do mais raro, chegou mais tarde na próxima cena. Um ano mesmo, tu encontrou uma oportunidade. Univar, celebrar. Temos muito ritual. Deixar o like, olha, nesse vídeo. E se possível, compartilhar. Aí, borracha, ó. Quem chega cedo na feira do rolo, ó. Bebe água fresca, ó. É esse Vitor. Deixa eu ver que jogos que são esses. Esse aqui. Que jogo que é esse aqui, pai? Que eu não tô conseguindo ler aqui por causa do sol. Esse aqui. Um é um chart, né? E o outro é o... Vamos sair de ler aqui? Tá meio tenso ali, ó. A borracha aqui, ó. Vem com a bolsa cheia, mano. É o Brasil que... Ó, tem jogo aqui, ó. Olha, eu enfiando a mão dele, não. Ó. Fantasy Star 7. Olha. Mas é shopping aqui? O que tá acontecendo? Só a capa. Só a capa? Aí, gente. Não se engane, mano. O golpe tá aí, ó. Você compra... Ih, esse controle aí. Tá saindo quanto? Pegou aqui também? Peguei aqui também. Quanto você pagou nele? 20. 20 conto? Cara, esse aqui é especial de o quê? De Minecraft? Minicraft. Minicraft. Mano, até quebrado vale 20 conto. É lucro. É lucro. Qual que era o nome do jogo que você falou? Sei lá que jogo. Nem ele sabe. Mas você pegou na casezinha? Na casezinha. E você pagou 5 conto? 5 conto. Você venceu na vida, mano. Ó, ó a borracha aí, ó. Eita, peste. Vintão nos quatro? Não, aqui é GTA, aqui. É doença brava. Tá completo? Tá completo? Ih, é só uma oportunidade, hein, mano. Assistiu o vídeo inteiro? Dita a palavra nervudo, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Considere se tornar um membro pra você ajudar o meu trabalho e eu continuar trazendo conteúdo de qualidade. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.